Oi, meus amores! Hoje, a pedido de uma seguidora, eu vim fazer um modelinho de rosa branquinhas. Vou utilizar esse creminho da Paixão. Gente, eu amo utilizar esse creme tanto pra limpar os meus pincéis, quanto pra utilizar a técnica em carga única. E hoje o modelinho vai ser em carga única, tá? Os materiais para adesivete você encontra com a Silana, material adesivete, tá? E eu vou utilizar o molde por baixo da pasta L. Esse molde eu comprei, gente, com a Lucila Moldes, tá? E eu vou utilizar ele por baixo porque o modelinho exige isso, né? Esse realmente o modelo exige. A tinta que eu mostrei pra vocês da acrílica fosca, essa da tampa verde, gente, ela é a melhor tinta que tem pra tá fazendo a carga dupla. No caso, a cor branca, né? A cor branca, essa daí é a melhor, eu indico ela pra vocês. Eu coloquei um pouquinho do branco na ponta do pincel e na outra ponta eu coloquei um pouco do creme, do hidratante corporal, né? Aí eu fiz a matização e vou começar ali decalcando o molde. Lembrando que essa técnica de utilizar o molde por baixo só dá certo pra quem usa a pasta L, tá? A Silana também vende pasta L pra quem não sabe onde comprar. A marca que eu utilizo, gente, é a ACP e eu amo. Bom, lembrando que também tem que preparar a cartela com a base fosca. A que eu uso é a top mate da Blanche, tá? Comecei primeiro pela parte do meio, depois eu vim fazendo as duas vírgulas de baixo e por fim aquela vírgula ali da parte de cima. Aí depois eu já tirei o molde, né? Com o molde é só pra fazer a base ali mais ou menos. E agora eu vou começar a fazer toda a parte do meio. Então, eu vou verificando se tinha secado o creminho. Lembrando que é importante deixar secar todos os pastos pra não virar uma bagaceira seu desenho, tá? Agora eu fiz essa parte de formato de U pra baixo no meio, depois eu fiz o U pra cima e depois fiz essa pequena virgulinha ali pra fechar. Agora, pra fechar totalmente a minha flor, eu vou fazer mais uma vírgula descendo, depois um formatinho de U pra baixo e mais uma vírgula subindo. No outro modelo é do mesmo modo. E lembrando que é importante deixar secar, viu, gente? Deixa secar pra depois fazer os próximos passos. Se for... Você dá uma sopradinha aí se você tiver com pressa e coloca o dedo pra tirar o creminho que fica molhado. Se você não tiver paciência de esperar, que dá tudo certo. Depois eu vim retocando as vírgulas, fiz mais essa dali pra fechar porque eu achei que tava muito aberta. Gente, eu nem sei se tem flor desse jeito, mas eu invento assim, eu gosto. E fica muito bonito nas unhas também. Aí eu peguei um pincel menor pra fazer as folhinhas e eu quis fazer tudo branco mesmo. Mas se vocês quiserem colocar folhinhas de outra cor, eu acho que fica legal. Hoje eu fiz um teste com a folhinha verde, mas não gostei muito. Aí no vídeo eu resolvi fazer tudo branco mesmo. Aí eu fiz duas folhinhas ali, duas em cima, duas no meio e duas embaixo. Agora eu vou fazer uma carimbadinha, escolhi meu menor carimbo que eu tenho. E apliquei ali duas carimbadinhas naquelas vagas ali que tava muito falhado. Agora pra fazer o contorno, vou utilizar esse pincel filete, o meu é da Miss Friend. Eu diluí a tinta, a mesma tinta branca com um pouquinho de água. Fui ali tirando o excesso, bem tiradinho pro contorno ficar bem fininho. Aí contornei. Depois de contornar, gente, as folhinhas, aí você vai finalizar com os detalhes que você quiser. Eu apliquei ali num miolinho branco. Se você quiser aplicar um glitter nessa flor também fica muito legal. Eu não apliquei porque iria demorar, porque é um processo que tem que esperar secar. Eu já tava atrasada, entendeu? Mas quando você aplica um glitterzinho bem básico nessa flor branca, fica maravilhosa. Eu tentei mostrar ali como fica na unha vermelha. Já teve cliente que me mandou foto, ficou maravilhosa. E esse foi o resultado do vídeo de hoje, gente. Compartilha aí pra me ajudar. Um beijo!